Música Bom, durante a semana do dia 4 a 7 de novembro, nós começamos aqui o primeiro simpósio da pós-graduação na UFBC. Esse simpósio foi pensado dentro da diretoria da associação de pós-graduandos aqui mesmo na universidade. E o nosso objetivo principal, quando pensamos em realizar esse evento, é criar um ambiente de integração entre os cursos de pós-graduação e fazer com que professores e discentes dos programas de pós-graduação se envolvessem e conhecessem ainda mais os trabalhos desenvolvidos dentro da universidade. Então, tivemos aí ao longo desses quatro dias a apresentação de 104 trabalhos de pós-graduação envolvendo os diversos temas. Tivemos na nossa programação algumas palestras principais, uma falando sobre direito dos pós-graduandos, uma outra palestra que falava um pouco sobre avaliação dos cursos de pós-graduação proferida por uma avaliadora da CAPES. Também tivemos uma palestra sobre internacionalização na pesquisa, que faz com que a gente tenha aí então uma cobertura total dos principais tópicos a serem discutidos dentro da pós-graduação. Tudo isso pensado dentro de um eixo principal da universidade, que é a interdisciplinaridade. Então, quando a gente pensou no simpósio, colocamos isso como objetivo principal em criar esse ambiente interdisciplinar e de troca de conhecimento para os cursos de pós-graduação, para os discentes e para os docentes.